O negócio é sair das bolas difíceis, entendeu? Isso que eu tive que iniciar, entendeu? A inteligência, o que eu joguei na turma, tá achando pra ganhar nele, eu tô jogando, entendeu? Eu vou estar com o pessoal e brincar com o campeão, entendeu? Depois de hoje até... É assim, né? É que eu tô muito inteligente...